E quem também marcou presença em frente ao prédio da Prefeitura de São Luís foi o Bumba Melboi da Floresta, Bumba Melboi do Mestre Apolônio, de saudosa memória, que esteve à frente do batalhão interpretando as toadas, foi o Mestre Felipe Pezinho, que está enquadrado na relação que estamos preparando dos cantores mais antigos em atividade no Bumba Melboi do Maranhão. Ele tem 83 anos, nasceu em Cajapió e mora atualmente no bairro do Maiobão. Toadas importantes para o Bumba Melboi da Floresta foi o que ele defendeu em frente à Prefeitura de São Luís. Para você conferir a partir de agora no ar. Chegou o boi que o povo espera vão sair. Você pode entrar e também pode sair. Se quiser dançar e pode se divertir. Tira o retrato dele, esse é o boi. Mar bonito, seu jardim. E você pode entrar e também pode sair. Se quiser dançar e pode se divertir. Tira o retrato dele, esse é o boi. Mar bonito, seu jardim. 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 Que poder sair, que poderá sair, que poderá sair, que poderá ter perdido, será o que já morreu, já o povo, a monedinha da rua. Chegou, o que o povo quer avançar aí, chegou, o que o povo quer avançar aí, Se quiser dançar, se pode se adverter Que quer dançar, se pode se adverter Que quer dançar, se pode se adverter Que quer dançar, se pode se adverter De Emmy 다른 Engenharia Chegou, quando o povo espera lá tá aí Chegou, quando o povo espera lá tá aí Você pode brincar, então eu pode sair Se quiser dançar, se quiser se divertir Que na uéra do dedo eu vou Mas quando diz que eu já vi Que na uéra do dedo eu vou Mas quando diz que eu já vi